A mulher quando é muito sincera, ela olha pro homem e manda real Sentimento é o caramba, eu gosto muito é de um cravo Tá preocupado, não me leve a mal, pra que sentimento na hora da cama? Mas já que se apaixonou, então bota dizendo que ama A mulher quando é muito sincera, ela olha pro homem e manda real Sentimento é o caramba, eu gosto muito é de um cravo Tá preocupado, não me leve a mal, pra que sentimento na hora da cama? Na hora da cama? Na hora da cama? Se apaixonou pela Pocahontas? Então bota, então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama Então bota dizendo que ama Então bota dizendo que ama